E para comentar tudo isso que a gente acabou de ver, recebo agora aqui no nosso estúdio o especialista em segurança, Stael Santos. Stael, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo. As imagens que a gente vem trazendo desde ontem aqui no Balanço Geral e que rodam o Brasil desde ontem também, por si só, são claras, né? Elas mostram uma agressão, né? As pessoas já estão rendidas, todas lá na parede, de joelhos, mão na cabeça. Houve excesso. O que é que acontece a partir de agora? A gente sabe também que torcedor de organizada, né? Quando eles vêm e vão para outros estados, eles também vão porque deve é. Essa turma não tem muito o que perder, não. Tem que medir esses dois. Mas houve excesso. O que é que acontece a partir de agora? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, meu deleto amigo, muito bom dia a todos. Douglas, a gente precisa entender qual a missão da polícia em dia de jogos, lá no estádio de futebol, né? E esse entendimento me cobra aqui trazer uma certeza mais ampla, que é a da estratégia criada lá no Comando de Policiamento da Capital, o CPC. Existe um empenho de estratégia que cobra de um efetivo extraordinário para que depois ali no campo seja posto um plano de operação, um plano de ostensivo policial. Isso foi posto que impediu a invasão ali desses torcedores. Se a invasão tivesse acontecido da maneira que o ímpeto que esses integrantes dessa torcida organizada pensavam, teria sido muito pior. Agora, claramente, o uso da força no que diz respeito, se houve, no entendimento se houve ou não o excesso, a própria polícia militar irá nos responder. Corrigidoria foi muito clara referente a isso. E ela tem extrema maestria para isso, né? Cabe, é competência da corrigidoria, da própria instituição policial militar, análise, investigação e busca de solução. Houve falha e que falha foi essa? De que forma isso aconteceu? Você fala que tem uma estratégia, um plano montado, que eles param e pensam, olha, vamos colocar tantos efetivos, a gente deve receber tanto. Era sabido que viria a torcida visitante. Porque toda vez que vem uma torcida que é contra a torcida local aqui, de um time lá, porque também tem isso, né? Tem torcida organizada de um time que se dá bem com a torcida organizada do outro. Mas tem torcida organizada de um time que é rival da torcida organizada do outro time, independente de ser Estado, cores ou não. A polícia não sabia disso e não planejou, olha, a gente corre esse risco, vamos aumentar o efetivo, vamos agir dessa forma ou não. Ou não tem como prever porque essa turma, quando vem de fora, quer aprontar muito. Não, é diferente disso. É justamente o que eu gostaria de ter sido mais objetivo na minha primeira fala. serei mais objetivo agora, agora, perdão. A polícia cumpriu a missão, né? Ela impediu ali a invasão. A violência gratuita por parte dos integrantes dessa torcida foi lá ao derrubar o portão, né? O portão ali do ginásio repelar é imenso. Imagina a tamanha violência quando eles ali derrubaram esse portão. Quando eu falo da invasão, é que por vezes aqui também comentamos que quando se há esse ímpeto de invadir, eles querem chegar lá no campo. Então, eles impediram essa invasão, conseguiram conter esse ímpeto e, volta a dizer, acerca do que agora o vídeo mostra, né, nessa parte aí do uso da força policial. As pessoas estão rendidas. Qual é o protocolo? Ou qual o protocolo seria adotado nessa situação, nesse caso? O protocolo já está posto. Houve um impedimento. Houve um impedimento. Está acontecendo ali o que a polícia, volta a dizer, irá nos responder se foi excesso ou não. O uso do BP-60, que é um protocolo de um instrumento de menor letalidade. Estocadas naquelas pessoas que estavam ali. A própria polícia nos trouxe, né? Eles estavam contidos. Então, vamos entender a parte, que é a parte legal de ouvir quem ali estava envolvido, identificar os militares, se houve o excesso e por que motivo ele fez uso do BP-60 enquanto as pessoas estavam de joelhos. Se tiver que responder, vai responder todos os policiais, vai responder quem estava comandando aquela guarnição, quem era o chefe da operação dentro do estádio naquele dia? Bom, houve comando? Para isso, foi uma ação isolada? Tudo é parte do entendimento da corrigidoria também, tá? Identificar, ouvir, dar aos militares que é legal a parte que cabe a defesa própria de cada um e depois chegar à solução. Por isso que ele disse acerca da legalidade que tem e competência que tem a corrigidoria. Análise, investigação e busca de solução. Porque as imagens por si só falam, né? A pergunta, eu acho que não é se houve excesso. Houve o excesso. A gente avança do seguinte, o que é que acontece a partir de agora, né? Porque o excesso houve, eles estão rendidos, estão de joelho. A gente sabe, não, são santos, viu, gente? O trabalho da polícia é um trabalho estressante, é uma luta danada, o jogo é às nove, tem que estar no estádio às cinco ou seis, é uma luta grande. Às vezes eles já estão rendidos ali. Eu sei que não justifica invadir o estádio, quebrar a porta, quebrar vidro, como também esse excesso não justifica. É a pergunta que será respondida, volto a dizer, pela própria corrigidoria, né? Porque foi necessário fazer uso do BP-60 nesse momento. O vídeo irá ajudar, partirá de um entendimento a partir da oitiva dos próprios militares e, volto a dizer, correto, volto a dizer, caberá à corrigidoria da própria instituição que trabalha com maestria para isso. Ok. Que a gente espera a apuração total desses fatos. Muito obrigado, Israel, e até a próxima, tá? Eu que agradeço, meu amigo. Bom dia para você, felicidades. Pois é, e a gente vai também continuar acompanhando toda essa história aqui. Como a gente falou, né? Os torcedores que vêm de fora também acham que podem tudo. Mas a polícia também tem, claro, esse protocolo para se segurar e para saber o que pode ser feito, o que é que não vai, vamos agir dessa forma, não vamos. Vai terminar daqui uns dias, jogo com o time de fora, de Pernambuco, estados vizinhos, que tem esse histórico de violência, a dizer, vai ser torcida única e pronto. Infelizmente, a gente caminha, e não é por causa desse fato, há alguns anos para essa situação também. Como era em dias de clássico, que é só o Sarribeiro que manda hoje no campo, só o CSA que vai estar lá no mando de campo. Infelizmente.